Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishers, e nesse vídeo eu vou ser assim um pouco fora da casinha, eu vou me enganar, enganar a mim mesmo, porque eu selecionei 20 livros, talvez até mais de 20, que eu pretendo ler até o final do ano. Jurou que eu vou conseguir, né? Mas eu vou tentar, assim, juro, ao máximo, ao máximo do que eu puder pra ler desses livros, porque são livros que eu quero muito ler, alguns porque estão aqui há muito tempo, alguns porque são lançamentos que eu quero muito ler, enfim, tenho 3 meses pra ler esses livros, gente. Eu teria que ler, assim, possível até, mas se eu só estivesse lendo, né? Se eu não estivesse trabalhando, enfim. Bom, antes da gente começar, então, já clique em gostei ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. Caso você vá fazer alguma compra na Amazon, se quiser comprar algum desses livros que eu vou deixar todos os links ali na descrição, você pode comprar pelo meu link ou comprar qualquer outra coisa no site da Amazon pelo meu link, assim você contribui com o canal. Vamos lá, então, começar essa lista enorme. O primeiro livro da lista, eu não tenho ele aqui em físico, porque eu ainda não recebi ele, eu vou receber da Galera Record, que é Deuses e Monstros. Esse é o terceiro livro da trilogia Pássaro e Serpente, que é uma trilogia que eu tenho gostado muito de ler. Falta só esse último, então, assim, com certeza eu vou ler ele esse ano, né? Ele é uma das minhas maiores prioridades. Essa é uma trilogia sobre bruxas e sobre a igreja, meio que igreja versus bruxos, e um enemy to lovers ali, que aconteceu desde o começo da história. E eu gosto muito da escrita da autora, a história em si é muito boa, sério, eu tô amando. O segundo livro dessa lista é Os Homens do Rei, que é o terceiro livro da trilogia Tudo Pelo Jogo. Essa trilogia, eu li o primeiro e o segundo livro, eu tô louco pra trazer um vídeo pra vocês falando da trilogia inteira, porque é assim, ó, gente, uma fofoca sem tamanho, segredos de família, tretas, brigas, confusões, sério, é uma loucura essa série. Eu quero muito ler o último livro logo, também é uma das minhas prioridades. O terceiro livro dessa lista é Aves Noturnas. Esse livro aqui eu ganhei da editora Plataforma 21, lá na Bienal do Livro, no evento que eles fizeram. Esse livro tá em quase 500 páginas, ele é bem grandinho, ó. E ele tem uma capa muito linda, né, gente? Pelo que eu sei da história, é um mundo de fantasia onde a magia das mulheres é proibida. Só que quatro personagens aqui, quatro garotas, elas têm poderes que são incomuns. E aí elas têm a chance de mudar isso aí desse mundo, né, é cheio de intrigas políticas e tal, então eu acho que eu vou gostar bastante. Eu adoro quando a fantasia mexe com coisas políticas, assim, eu acho muito legal. Enfim, tô com bastante expectativa pra esse livro. O próximo, gente, lá vai eu começar uma série nova, mas é que é uma série que eu já tenho os livros aqui há muito tempo. Que é Os Legados de Lórien, eu quero ler Eu Sou o Número 4. Eu tô combinando uma buddy reading, né, uma leitura com a minha amiga Tiffany, maravilhosa. Sigam a Tiffany lá no Instagram, gente, é esse Instagram que tá aparecendo aí na tela. E eu assisti o Eu Sou o Número 4, né, com esse ator aqui, que é o Alex Ptyfer, há muito, muito tempo atrás. E todo mundo fala que o filme é bem ruim, que não tem, assim, tanta fidelidade com o livro. E eu quero muito ler a série, porque, assim, eu sei que é ficção científica e que o protagonista, ele é um ET. Parece que ele tá fugindo de alguém, enfim, de alguma comunidade. Não sei bem o que que é, eu não lembro agora a história, mas é que fala, ó. Nove de nós escaparam. O número um foi morto na Malásia, o número dois foi assassinado na Inglaterra, o número três foi perseguido e capturado no Quênia. Antes de ir atrás dos outros, eles viram atrás de mim. Eu sou o número quatro. Parece que é uma ficção científica meio como thriller, não sei. E é um livro curtinho, eu espero que eu leia ele rápido. Ele tem, acho que, trezentos e poucas páginas. Ah, é, 350 páginas, então acho que é tranquilo começar ele esse ano. Também vou dar prioridade, porque é uma leitura conjunta com a minha amiga, né. Eu tô bem animado pra iniciar, finalmente, essa série. São muitos livros, acho que são sete livros ao todo. Eu tenho todos aqui já, então, assim, preciso ler, né. Outro livro que eu quero muito ler é Rádio Silêncio, da Alice Oseman, que é a mesma autora da série Heartstopper. Esse livro aqui eu ganhei de presente da Pathy, minha amiga maravilhosa. Eu quero muito ler esse livro, porque ele traz uma questão de descoberta da própria protagonista, do lugar dela no mundo. E aí tem aquela questão da pressão dela pra entrar na faculdade, coisa que parece que ela mesma impôs pra ela. E ela vai conhecer um menino que é o criador do podcast preferido dela. E aí parece que a partir daí ela vai conseguir ser ela mesma, assim, as pressões da sociedade, das coisas. Eu acho que é um livro mais melancólico, assim, eu acho que ele é mais pra um drama. Ele é bem grande também. Ele tem uma diagramação boa, assim, o que pra Roku, né, é uma coisa meio difícil, né. É uma novidade, mas mesmo assim é um livro grande. E outro motivo que tá me deixando empolgado pra ler ele é porque eu acredito que ele tem uma vibe, assim, meio Gilmore Girls, sabe? Inclusive os dois próximos livros que eu vou falar aqui, que estão nessa minha meta pra ler até o final do ano, também tem essa vibe meio Gilmore Girls. Que é uma série que eu amo, que eu assisti com a minha mãe e que eu queria rever e queria mais dessa série. O próximo, né, também nessa vibe meio cozy, assim, essa vibe aconchegante, assim, de Gilmore Girls, a gente tem A Troca, que é da Betty Oliver, mesmo autora de Teto para Dois. E eu não sei muito o que pensar sobre esse livro, a única coisa que eu sei é que a avó e neta trocam de casa, enfim, vão viver uma vida um pouco diferente a partir daí. E a gente vai ter a neta num lugar mais do interior, assim, então eu acredito que por isso que tem essa vibe meio Gilmore Girls. Tô curioso, eu não sei o que esperar desse livro. Vamos ver, né, o que que eu vou achar. Ele também não é muito grande. É mais ou menos do mesmo tamanho de Teto para Dois. Ele tem 350 páginas. Esse também acho que vai ser uma das minhas prioridades pra ler. E o terceiro nesse estilo que eu quero ler é Amor e Sorte, que é da mesma autora de Amor e Gelato, né, a Jenna Evans Welch. Eu não sei muito sobre a sinopse, eu sei que tem a ver com uma ilha, que aí a protagonista quer curar o coração partido. É um livro curtinho, eu acho que vai ser mais um livro daquele, tipo, 3 estrelas e meia, sabe? Tipo, um livro ok. Não tô esperando tanta coisa dele, mas eu tô com vontade de ler mesmo assim, porque eu acho que vai ser uma leitura leve, assim, no meio de outras leituras aqui, que são mais densas nessa minha mega tibiara aí. Então vamos ver o que vai ser. O próximo livro da minha tibiara, ele já apareceu em outra tibiara aqui, que foi a da Maratona Literária de Inverno, que é o Desafio dos Semideuses, que é do mesmo autor de Garotos do Cemitério. Esse é o primeiro livro de uma série. Eu acho que, por ser com semideuses e ser um livro jovem, acredito que vai parecer com o Percy Jackson e tal. Então eu acho que vai ser interessante ler ele. É um livro com um tamanho comum, ele tem 374 páginas. Vamos ver, né, o que eu vou achar. Mas esse não é tão prioridade, não. Outro que é super prioridade, gente, é E foi assim que tudo mudou, da minha amiga maravilhosa Thaís Bergman, que era booktuber, não sei se vocês lembram da Thaís, gente, mas ela tinha canal no YouTube, fazia lives comigo aqui no YouTube, às vezes também, ó. Esta é a Thaís Bergman. E eu sei que nesse livro a protagonista tem uma foto íntima dela vazada, e aí a vida dela vai mudar completamente a partir disso, ela tem que se mudar, recomeçar, fazer novos amigos, enfim. A Thaís sempre traz histórias levinhas, interessantes, divertidas, mas também que trata de assuntos mais sérios e mais profundos, então eu acredito que vai gostar bastante. E esse livro é bem curtinho, ele tem só 235 páginas, e ele foi o livro mais vendido da editora na Bienal do livro. Gente, vocês têm noção do que é isso? Esse foi o livro mais vendido da Astral Cultural, até mais do que o que eu resenhei aqui no canal, que foi o Luar da Feiticeira de Ossos, e se vendeu mais, gente. Eu tô muito empolgado pra ler, muito feliz pela Thaís, e com certeza eu vou falar dele aqui no canal muitas vezes ainda. Ainda nessa vibe meio romancezinho mais leve, assim, eu quero ler a probabilidade estatística do Amor à Primeira Vista. Eu tenho esse livro aqui nessa edição em português, né, lançada pela Record, e eu não sei quantas páginas esse livro tem, mas ele é bem curtinho. Tem 223 páginas, e eu sei que ele se passa durante uma viagem de avião, um personagem no aeroporto, alguma coisa assim, e eu tava com esse livro aqui enrolando pra ler, porque eu queria ler ele em português, depois tentar ler ele em inglês, porque eu tenho uma edição dele em inglês. Só que eu tava só protelando e protelando, né, só que agora eu quero me focar em estudar inglês, e também um outro motivo pra eu colocar ele na frente, pra ele ser uma das minhas prioridades agora, pra eu querer ler ele até o final do ano, é porque sai um filme na Netflix. Então eu quero muito ler, depois assistir o filme, e trazer um videozinho pra vocês. Outro livro da minha tibiara aqui, de fim de ano, que eu tô ansiosíssimo pra ler, é A Calantopia. Gente, eu tô muito empolgado pra ler esse livro, é um livro nacional, ele é capa dura, eu apoiei ele no Catarse, até hoje eu não consegui ler ele ainda, então vai ter vlog de leitura especial desse livro. E ele é um livro, assim, todo ilustrado, gente, todo, todo, todo ilustrado. Aí eu abro e não tem ilustração, né? Mas ele é um livro todo ilustrado. E ele traz elementos do nosso folclore brasileiro, eu acho que vai ser bem legal a experiência de ler ele num vlog de leitura. Mas outro nacional que também traz essa questão brasileira, essa brasilidade que eu quero muito ler, é O Mago Revolucionário, do Rafael Albuquerque. Ele é professor universitário, na universidade que eu fazia faculdade. Esse também é um livro que tem algumas ilustrações, ó, e as ilustrações, elas são coloridas. E eu tô também bem empolgado pra ler esse livro, porque eu sei que o Rafa escreve muito bem. E além disso, eu acredito que vai ser uma fantasia bem legal, com bastante representatividade. E ele também tem um tamanho mediano, 350 páginas, vamos ver o que que eu vou achar. Ainda nacional, que eu tenho certeza que eu vou conseguir ler, porque é um quadrinho, né? Uma graphic novel, é A Princesa e o Queijo Quente. Esse livro eu também ganhei da Plataforma 21, lá na Bienal do Livro. E tem traços, assim, muito lindos, gente. Sempre caiu marca-página no chão. Eu sei que esse livro tem representatividade queer também, tô muito curioso, e provavelmente eu vou ler ele nos próximos dias já. Gente, Em Águas Profundas, é um livro que já apareceu em outras tibiais aqui minha, e eu acabei não dando continuidade nele, porque eu tava fazendo TCC, enfim, aquela coisa toda, mas eu tô bem empolgado ainda pra ler ele. É um livro queer também, com representatividade LGBT, e eu sei que tem piratas, né? Como mostra aqui na capa. E esse livro é grosso, porque a folha dele é bem espessa, bem grossa, mas ele tem 236 páginas só, é bem curtinho. E eu acho essa capa muito linda, gente. Um outro que é prioridade também, gente, é a história que eu nunca contei, da mesma autora de A Guerra Que Salvou Minha Vida. Essa autora, ela sempre traz histórias bem comoventes, assim, e acredito que aqui vai ser a mesma coisa. A gente tem duas irmãs nessa história, e a irmã mais velha sempre protegeu a irmã mais nova, só que acontece uma coisa, e parece que elas têm que fugir. Enfim, não sei muito mais da sinopse, eu não quis saber muito, porque eu acho que é bom ter essa surpresa nos livros dessa autora, né? Já que são livros que não têm, assim, acontecimentos muito grandes, mas são mais desenvolvimento de personagem, né? Trazendo a questão da vida deles, de coisas que eles estão passando, desenvolvimento familiar, né? Relações entre as pessoas. Então, eu acho que vai ser também um drama que eu vou gostar bastante. Nessa minha lista de livros pra ler até o final do ano, gente, também tem não-ficção. Eu quero muito ler o Diário de Miriam. Esse livro aqui também é uma das prioridades, que vai falar da Miriam, que é uma refugiada da Guerra da Síria, e vai tratar ali do dia-a-dia dela, né? É exatamente um diário. Então, eu acho que ele vai ser um livro tranquilo de ler, ó. Ele tem uma diagramação bem diferente, com vários espaços, assim, né? Já que são diários, né? Então, eu acho que vai ser bem rapidinho de ler. Eu tô bem curioso pra ler isso aqui, saber um pouco mais de como que foi pra Miriam viver tudo isso, né? Saber um pouco mais de como que aconteceu a Guerra da Síria. Essas coisas mais históricas, assim, principalmente de história recente, né? Uma coisa que me atrai muito, que eu quero aprender mais, entender mais também. A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein. É um livro único. Tô muito empolgado pra ler ele. É um dos que eu tô mais empolgado nessa lista. E eu acho a lombada desse livro fenomenal, com essa costura aqui, gente, com esse corte. Sério, é muito lindo. Ele tem 334 páginas. É um livro de tamanho mediano. E eu não sei muito o que esperar. Ah, eu não li sinopse, nem nada, né? A única coisa que eu sei é, obviamente, que tem alguma coisa a ver com Frankenstein, né? Uma pena, gente, é que esse livro não tem orelhas. Isso é um pouco triste. Mas, enfim, empolgadíssimo pra ler. E aí, gente, eu tinha começado a ler Casa no Marcerulho. Só que eu não tava muito na vibe. Acabei abandonando esse livro. Eu li quantas páginas dele, que eu já nem lembro mais? Eu li até a página 102. Ele tem 372 páginas. E eu realmente não tava muito na vibe. Não tava muito afim, sabe? Eu tava lendo esse livro. Eu tava achando meio qualquer coisa. Então, eu quero dar uma nova chance, né? Mais pra frente aí, durante esse ano. Talvez ali pra novembro, ou pra dezembro mesmo. Vamos ver o que eu vou achar. Espero que eu goste desse livro. Porque todo mundo gosta, gente. É um dos queridinhos da Pathy. E eu quero gostar também desse livro. Eu quero sentir esse mesmo aconchego, esse quentinho no coração que ela sentiu lendo. Tá quase acabando a nossa lista. E falando em acabar, eu preciso, gente, acabar a série Bloodlines. Que é o spin-off da Academia de Vampiros. Então, eu preciso muito ler Sombras Prateadas e O Círculo Rubi. Só faltam esses dois livros pra eu terminar essa série, gente. E eu tô enrolando o ano inteiro. Eu já botei, sei lá, numas 10 tibiagens esses livros aqui. Não leio. Mas eu preciso ler eles até o fim do ano. Eles têm tamanhos comuns, assim, ó. São livros fininhos. O penúltimo aqui, ele tem 360 páginas. E o último, só 346. Então, assim, dá pra eu ler, né, gente? Até o final do ano. Pelo amor de Deus. Eu preciso terminar essa série. Um outro livro que eu tinha começado lá na maratona também, foi Tinta Perigosa. Que é o segundo livro da série Wicked Lovely. Que é uma série de fadas. De cinco livros. Eu já li o primeiro, né? Enfim, tem que ler esse segundo. Que parece que cada um é com uma protagonista diferente. Esse aqui, né? Obviamente, então, já é com uma protagonista diferente do primeiro livro. Mas ela é amiga da protagonista do primeiro livro. E essa é uma fantasia urbana com fadas, sabe? Com cortes de fadas. Com seres encantados. Bem estilo Holly Black. E eu parei, não sei. Eu acho que eu não tava muito na vibe na época. E eu tinha acabado de ler algum livro da Holly. Então, eu fiquei comparando o tempo inteiro. E eu fiquei com medo de não gostar do livro. Por ficar comparando ele com Holly. Então, por isso que eu quis deixar mais pra frente. Mas eu ainda quero ler esse ano. Porque eu já comecei, né? Não quero terminar o ano com muito livro pendente. E por fim, é um livro que é até meio vergonhoso. Eu colocar na minha tibiar de novo. E não ter lido. Porque já faz mais de ano que eu tô com esse livro lendo. Que é Rainha do Área da Escuridão. O terceiro e último livro da trilogia Os Artifícios das Trevas. Eu li esse livro até o capítulo 4. 78 páginas. Eu lembro tudo que eu li. Assim, lembro bem certinho. Lembro bem detalhadamente. Então, eu só vou continuar de onde eu parei. E é isso. Eu só não sei quando eu vou continuar. Esse livro era pra ser uma prioridade também. Mas sei lá, gente. Eu não sei. Mas eu fiquei um pouquinho mais empolgado. Depois que eu conversei com a Cassandra na Bienal. Ou melhor, na festa da Record. Durante a viagem pra Bienal. E ela foi muito fofa. Muito querida. E me reacendeu a vontade de ler o universo dos Caçadores de Sombras. Meu Deus, gente. Que lista enorme. Ah, eu acho que eu vou começar pelos livros menores. Os mais pequenininhos ali, né? Os com menos páginas, no caso. E também por aqueles que são as minhas prioridades. Ou leitura conjunta, né? Enfim. Porque eu acredito que assim eu possa ler um número maior desses livros que eu desejo, né? Porque eles já estão aqui há muito tempo. Assim, eu queria já ler eles há muito tempo. Não é pelo número de livros em si que eu quero ler. Mas por essa questão deles estarem aqui há muito tempo. E por eu querer ler eles há muito tempo. Lembrando mais uma vez, né? Todos esses livros que eu mencionei aqui. Os links deles estão ali embaixo na descrição do vídeo. Você comprando qualquer coisa pelos meus links. Você contribui com o canal. Pra continuar me acompanhando, me siga nas redes sociais. Todas são arroba-luckfishels. E, gente, por favor, por favor, me sigam lá no Instagram. Tô tentando crescer no Instagram. Postando fotos, postando reels, postando um monte de coisa. Um monte de stories. Tem muita coisa legal saindo lá pelo Instagram. Então, por favor, me sigam lá. Normalmente, no final dos vídeos, eu pego, tipo, os livros na mão. E inclino, assim, né? Até a câmera. Só que dessa vez são muitos livros. Então, eu não vou pegar todos eles de novo. Porque eu já tô suando aqui. Já tô com os braços doendo. Só fingindo, então, que eu tô fazendo a transição aí pra tela, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!